Jair, o que você vai aprontar hoje? Quero saber. Eu tenho uma surprise. Surprise? Você vai passar a sua surpresa? É legal mesmo? Dez. Toda vez que eu venho aqui ele apronta uma, tá? Eu apronto hoje, eu vou aprontar uma maravilhosa. Depois você vai contar, eu vou contar agora, né? Eu vou contar só no finalzinho. Sempre no finalzinho. O que legal que ele apronta aqui é apronta a entrega. Você vem, escolhe a sua configuração, leva pra casa na hora, certo? Por telefone, passa os dados, a gente aprova a ficha por telefone. O cara sentado no sofá, você fala, manda meu computador, eu mando entregar na casa dele. Tá aí, ó. Esse aqui é um Pentium 200 com HD de 1.6 e 16 MB de memória RAM por... Por 1.399 reais. Agora, você pode pagar isso em 4 vezes sem juros ou em até 19 vezes. Quer um exemplo? Em 19 vezes, esse fica... Acho que o pessoal não entendeu. 19 vezes. 4 sem juros. Ou 19 vezes de 103 reais. É maravilhoso. É só um exemplo e é 1.200, tá? Aqui, um 166 também com HD de 1.6 e 16 MB de memória RAM por... 1.140 reais também em 4 sem juros. Qualquer configuração já em 4 vezes? Qualquer configuração em 4 sem juros. Agora, um pacote. Presta atenção, que esse é bem legal, tá? Pentium 166 MMX, HD de 1.6, 16 MB de memória RAM. Fax 33,600. Kit multimídia 20 velocidades. 20 velocidades e a impressora HP 10Jet 692C por... Por 2.085 reais. Você pode pagar em 19 vezes ou em 4 vezes. Ou em 4 sem juros, gente. É loucura. 4 chequinhos, é isso? 4 chequinhos. Surpresa agora, rapidinho, vai. Surpresa. Não tem brinde. Ah, tem brinde. Brinde, então. Tem MaxiCard. MaxiCard, mousepad, microfone, mouse, estabilizador, microfone, 25 horas de internet. Para qualquer máquina, é isso? Para qualquer máquina. Agora, fala a surpresa. A grande surpresa. Pega a configuração igualzinha a nossa. Se você tenha visto no Shop Tour, no Jornal, em qualquer lugar. Traz para mim. Se a configuração for igualzinha, eu vou fazer 2% mais barato. Segura, Edinho. Faz 3% enquanto eu leio aqui, ó. Segunda, sexta, às 10h às 18h. No sábado, domingo, às 10h às 16h. Na rua Miguel Vieira Ferreira, 276 no Tatuapé. O telefone é 294-0230. 2 ou 3? Faz 3 logo, vai. 3. Acesse e vem.